Eu clama-te Eu clama-te Eu clama-te Minha vitória é o Deus que está aqui Eu clama-te na batalha E espero a vitória chegar Herdeiro com Cristo, eu sou vencedor Em tuas promessas crerei Eu louvarei, eu louvarei Pois nada prevalece contra mim Me alegrarei, declararei Minha vitória é o Deus que está aqui Em meu viver, em todo o tempo Tu és meu Deus Tenho razões pra cantar Tenho razões pra adorar-te Em meu viver, em todo o tempo Tu és meu Deus Tenho razões pra cantar Tenho razões pra adorar-te Em meu viver, em todo o tempo Tu és meu Deus Tenho razões pra cantar Tenho razões pra adorar-te Em meu viver, em todo o tempo Tu és meu Deus Tenho razões pra cantar Tenho razões pra adorar-te Eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Pois nada prevalece contra mim Me alegrarei, declararei Minha vitória é o Deus que está aqui Ele está aqui Eu clamo a ti na colheita Pois flui em cuidado e favor Cheio eu estou, me esvazio outra vez Semeio a semente, Senhor Tchau 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 Tchau